Olha, a bandidagem não está respeitando nem as igrejas. Na noite de segunda-feira, essa igreja aqui, Congregação Batista Pioneira do Pantanal, foi alvo de bandidos. De acordo com as informações, os bandidos entraram aqui nessa igreja e levaram a caixa de som, levaram duas cadeiras, levaram também, segundo informações, até a oferta dos fiéis foram levadas pelos bandidos. Não estão respeitando nem as igrejas evangélicas, nenhum tipo de igreja, eles não estão respeitando. Mostra aqui para a gente, a imagem aqui do local onde a igreja funciona aqui todos os dias, onde os seus fiéis vêm se reunir, se reúnem aqui nesse local, em nome do Senhor Jesus aqui. Mas os vagabundos, os pilantras levaram tudo o que tinha aqui, a caixa de som, a cadeira, levaram também a oferta dos fiéis. Os caras não estão respeitando nada. E nós queremos fazer um pedido a você, Senhor Ladrão, que é celebridade aí do mundo do crime, que roubou aqui, furtou a igreja, que devolva a caixa de som, que devolva a cadeira, que devolva a oferta. Mas devolva, é da igreja, é do povo de Deus, meu irmão, que tu levou. Atenção, Senhor Ladrão, que veio aqui na igreja, que levou a caixa de som, que levou a cadeira. Devolva, não é sua, é da igreja. Senhor Ladrão, eu sei que você está nos assistindo nesse momento aí, na sua casa, e você também, a população que sabe, quem sabe que levou todas essas coisas aqui da igreja, peça para ele. Devolva, é da igreja, rapaz. Eles estão precisando dessa caixa de som. Senhor Ladrão, tem piedade desses evangélicos, dessas pessoas que fazem parte dessa igreja. Quero lhe pedir mais uma vez, e nesse momento, Senhor Ladrão, Deus vai tocar no seu coração, e você vai devolver tudo que você pegou dessa igreja. Repórter Rai Lima, para a TV Difusora.